E aí, beleza? Galerinha esperta aqui do Dragão Goiano.com, olha eu aqui pra repercutir o Atlético. Hoje, hoje é que dia? É quarta-feira, tá chegando a hora, hein? A decisão sábado, ih rapaz, já tem gente com o coração na mão. Atlético e Anápolis, quatro horas da tarde no estádio Cega Dourada, vinte reais o ingresso, vale a time mania para qualquer setor do Cega Dourada, você desembolsando dez reais, não é mole não. Bora pro Cega Dourada, porque sábado é dia de decisão. E o Atlético treinou hoje apenas em um período, depois da festança de ontem, né? O pessoal apresentou um novo uniforme, uma festa muito bem organizada. O Atlético está de parabéns pela festa organizada ontem na Boate Woods, aqui em Goiânia, com a presença da Paniquete e Carol Dias, enfim, uma festa muito bem organizada e que deu muita gente. O pessoal ficou satisfeito com a festa e também com a nova camisa do Atlético, a Number, que apresentou o seu novo uniforme, que vai estampar agora no Dragão. Bom, é o seguinte, treinamento aconteceu agora à tarde, mas daqui a pouco eu falo se o Jorginho treinou, se o Lino treinou e tá tudo bem ou não com esses jogadores. Porque o assunto do momento é a Caixa Econômica Federal. E aí, a Caixa vai ou não renovar com o Atlético? Vai ou não estampar a sua logomarca na camisa do Dragão a partir de sábado? Vamos ouvir agora o que disse Jovair Arantes. Esteve presente na festa ontem e falou sobre esse assunto. Até que ponto ele, que foi relator no caso do impedimento da presidente Dilma Rousseff, vai dificultar a renovação de contrato? O Atlético pode ser prejudicado, já que ele foi o relator desse assunto tão polêmico? Jovair Arantes e o assunto aqui no Dragão Goiano. Olha, eu falei até isso numa entrevista que, oportunamente, fizeram essa pergunta, como é que eu poderia, de repente, estar prejudicando o Atlético Goianiense por conta desse trabalho. Porque a Caixa poderia não mais patrocinar o Atlético por conta da questão política. E eu digo e respondo aqui agora, com a certeza de que tem muitos atleticanos nos ouvindo, dizer para eles o seguinte, se eu tivesse que fazer a opção entre o Atlético e o Brasil, eu tinha que fazer pelo Brasil, não tinha jeito. E foi isso que eu fiz. Eu fiz a opção pelo Brasil, porque ele é mais importante do que tudo. Sem o Brasil, o Atlético não vai existir. Então, nós precisamos entender que o Atlético pode ser em qualquer lugar. Ele é aqui em Goiás. Nós amamos, a nossa paixão é pelo Atlético, mas a família e o país estão em primeiro lugar. Graças a Deus, nós conseguimos fazer um relatório, onde centramos com muita qualidade o nosso relatório. E a certeza que eu tenho de que ela cometeu os crimes. Agora, ela sendo afastada, vai ter um novo presidente, vai ter um novo grupo. E isso não impede da gente continuar trabalhando. Se não for a caixa econômica, o que vem é outro. Mas o Brasil precisava ter essa regulação. O Atlético também está sendo afetado pelos problemas do Brasil. Nós vamos trabalhar para isso. O Atlético vai, como sempre, passou com muita dificuldade, está passando por muita dificuldade. Mas, com jeito, nós vamos ajustando e cada um leva da maneira. O Atlético continua grave. No sábado, vamos ganhar do Anapos, se Deus quiser. E, na outra semana, começar o caminho para ganhar o título. As palavras de Jovair Arantes, aqui no microfone, dragão-goiano.com. A informação é a seguinte. Atenção! O Atlético não terá a logomarca da Caixa Econômica Federal, domingo, ou melhor, sábado, contra o Anápolis, no estádio Serra Dourada. A partir de agora, o Atlético não estampa mais. Estava estampando, porém, não havia contrato. Estava estampando praticamente de graça. Então, agora, isso não vai acontecer só depois de uma renovação de contrato. Mas, como você percebeu, isso vai depender de uma troca no governo, enfim, de uma nova negociação. O Jovair não demonstrou muito entusiasmo nessa renovação com a Caixa. Mas, ele demonstrou tranquilidade. E a gente pode precisar, aqui no microfone do Dragão Goiano, que o Atlético financeiramente está estabilizado. Até porque existe já uma negociação com a Globo, e o Atlético poderá renovar esse contrato com a Globo a partir de 2019, nos próximos dias. E, é claro que você vai ficar por dentro, aqui no dragão-goiano.com. Beleza? Ok? Mudando a fita, trocando o pendrive, é o seguinte. O Atlético treinou hoje, o meio-campista Jorginho treinou normalmente. Desfilou ontem, então está tudo bem com o Jorginho. Treinou hoje, deu até um voleio durante o treinamento. Está confirmado para o jogo, a não ser que aconteça alguma coisa que ninguém espera que vá acontecer. Então, o Jorginho vai para o jogo. Já o Lino também treinou. Ótima notícia, treinou normalmente. A galera pronta para o jogo, então, a princípio, o Atlético está confirmado. Isso se não acontecer nada daqui até o momento do jogo. Com o Márcio Ednei, Marlon Lino e Romário Gilson Alves, William Schuster, Jorginho, Luiz Fernando, Alisson e Magno Cruz. Do Atlético, está tudo aí. Um abraço a quem me abraça, então, falou e disse. Maravilha, galera!